E aí, família, mano? Beleza, velho? Agora trazendo mais vídeo pra vocês, galerinha. Família, mais um vídeo de Pokéfurios aqui no canal, né, cara? Mais um vídeo desse game que está trazendo vários plays online diariamente, né, cara? Tem, mano, ontem bateu 70 pessoas on, né, mano? Bem mais, eu acho, né? Na hora que eu vi, né, o ADM postou lá, tinha quase 70 pessoas. Diariamente o game realmente bate muitos plays mesmo, tá, mano? Teve uma atualização de Halloween aqui em Safran, que ficou bem bonitinho, como vocês vão ver aqui agora, olha só, mano. Eles colocaram aqui um evento assim, meio que, né, puxado aqui pro Halloween, mano. Tematizado, né, Safronzinha. Tá muito bonito mesmo, tá, galera? Como vocês estão vendo. Aí, ó, capturaram o Pokémon e não pegaram o Power Up XP. Uma Ruguenga girando. Galerinha, hoje é dia, mano, de eu mostrar pra vocês um dos melhores Pokémons inicial pra você ter. Cara, eu acho que esse é o melhor Pokémon de água inicialmente que você pode ter, tá? Vão vir algumas pessoas falar que talvez esse seja melhor, esse seja melhor. Mas eu digo que este... Eu bato na tecla que este é o melhor água inicial pra você ter, mano. Você tem que ter nível 40 ou é 50 pra utilizar ele, tá? E ele é um Pokémon incrivelmente bom, mano, né? Dá pra você, obviamente, surfar nele. E ele é muito bom para Hunts, cara. No geral, Hunts de Pedra, Ground, né, velho? E Hunts de Fogo, né? No caso, é o Hunts de Fogo, que é um bom local pra você dar uma farmadinha, né, mano? Com Essence of Fire, Pot of Lava, Nails, Dragon Turtles, enfim, no geral, né? Que é o nosso incrível... Deixa o seu like, se inscreve no canal, mano. Compartilha esse vídeo, galerinha. Bora chamando todo mundo para dar aquela gameplay. Bora chamando todo mundo para se inscrever no canal. Cara, Pokéfurious aí, né? É um game realmente que tá muito gostosinho, né, velho? Base Pokémon XY, OTP XY, né? Pra quem jogou, sabe como o game é bom, beleza? O TXY, mano, bem dizer, está de volta, tá ligado? Mas, enfim, vou estar mostrando pra vocês agora, nesse vídeo, um Pokémon incrível, cara. Salve, Conha, salve, meu querido Kaique. Salve. Salve, meu mano Kaique. Tamo junto, mano, né? Então, vamos lá, né, galerinha? Não vamos... Ele queria entrar aqui no esgoto, desculpa, cara. Não vamos perder muito tempo e vamos lá. Mano, obviamente, como vocês sabem, a pescazinha de início é uma das melhores coisas no geral. Farm e ULP, né, mano? Como vocês sabem. Uma coisa interessante na pesca, cara, é que você pode ficar com ela aí por muito tempo, tá? Muito tempo mesmo, cara. Não é pouco, mano. Tem gente que upou 150 na pesca, 200 só na mente na pesca. Porque depois quando você vai upando a pescazinha, né? Você vai ganhando, vai liberando mais Pokémon mais fortes e tal. E tem a coisa de dropar a Order Leader, né, também. Parece muito Shine, dropa muito Stone. Enfim, e ela possui o melhor farm também, né, cara? Porque todos os seus Pokémons aí estão vendidos muito... São vendidos muito bem, no caso do nosso querido Carvanha, como eu acabei de capturar. E essa Clamper? Sim, Coyaco. Sim, Coyaco. Clamper é boa? A Clamper não. Mas a evolução dela, sim, mano. Galerinha, incrível o Gorebs, mano, tá? A evolução da Clamper, vulgo Gorebs, ela é muito forte. Galerinha, eu não estou brincando, tá, mano? Pode parecer meme, mas é realmente muito forte. Pronto, peguei o nível que eu queria, que era o 50, né? Velho, Gorebs é quebrado, não é forte. Ela é quebrada, ela é quebrada demais, mano. Aqui eu peguei a minha Clamper que eu tenho aqui. Ela está como Fêmea Racha. Eu peguei uma Macho Lonely, né? Pode utilizar se você gostar. Eu gosto muito mais de Speed nela. Por quê? Vocês vão entender, tá, mano? Vamos estar primeiro tirando esse carvão aqui, botando no Locker e tá botando nossa Clamperzinha. Quando você dá Pokédex na Clamper, obviamente, quem não sabia, né? A Clamper pode evoluir para dois tipos de Pokémon. No caso, o nosso incrível Huntail, né? Que é uma Waddestone level 40. E o Agora Eps, Hearthstone, level 40 também. E, cara, eu sei que é um pouco mais complicado você conseguir Hearthstone do que a Waddestone. Mas consiga. Vale muito a pena, cara. Vale muito a pena. Coyaco, mas eu quero muito logo essa Hearthstone, Coyaco. Eu quero dropar, Coyaco. Eu vi você falando no vídeo que esse Pokémon é bom, Coyaco. Então, eu necessito de um. Cara, vem tentar matar Pidgeot, né, velho? Vai matar os Pokémons do tipo normal. Vai que eles consigam dropar, né, velho? Vai que você tem uma sorte também aí de estar também, sei lá, né? Vamos supor... Mata no Order Leader, cara, né? Apareceu no Order Leader. Você vai conseguir dropar rápido, né, cara? Eu vou tentar dropar aqui, caso eu não consiga. Eu vou entrar na minha conta, obviamente, pra dar uma passada em uma pra mim, beleza, mano? Só o show, né? Então, qualquer coisa, eu posso estar passando uma pra mim aqui, velho. Pra vocês verem logo agora. Eu acho que era melhor eu ter feito isso já, né, mano? Ele tá aqui. Nessa brincadeira aqui, mano. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, mano. Deixa eu dar uma olhadinha. Só se eu drop dessa daqui, né? Às vezes o drop tá em dia, às vezes não dá, mano. Calma aí. Coisa rápida. Bom, galerinha, então estamos aqui, né, cara? A nossa artitonezinha, como vocês estão vendo, né, cara? Consegui já passar. Vamos lá evoluir a nossa clamber para Gorebs, né, velho? Mano, fêmeazinho, haste, né, cara? Ou seja, com mais speed e menos defesa. Só que, como ela é fêmea, ela tem uma vida aí, 32 mil de vida, tá, mano? É o que eu recomendo pra vocês, tá, cara? Fêmea haste, mano. Pra mim, eu acho que é a melhor nature e o melhor sexo pra ela, tá, mano? Vai de você. Eu prefiro isto, tá? Eu prefiro qualquer pokémon haste, no caso, mano. Pra mim, pokémon haste é incrível. Galerinha, vamos lá agora testar esse boneco, né, mano? Pra vocês entenderem por que eu falo tão bem dessa bonecazinha aqui, desse pokémon incrível, né? Como vocês estão vendo, tem sufazinho aqui, né, mano? Seis shinestones, no caso, eu tenho um agora, é o shine, né, mano? Eu fiz ela shine. Ó, agility, que é um pulozinho. Psic, whirlpool, water sport, confusion, water pulse, hidropump e refresh, né, mano? No caso, é uma curazinha. Além de ter cura, ela tem pulo, ela tem habilidade psica, ela tem habilidade de água, mano. Cara, o bicho é bom. Olha aqui o combo dela, cara. Olha o combo dela, galerinha. Olha isso. Pô, coiaco, não vi nada demais. Cara, não para de usar habilidade, tá? Não para de usar habilidade. O whirlpool fica pra sempre aí. Pô, coiaco, mas agora eu quero ver na ação, cara. Mano, me mostrem na ação. Então, vamos lá, galerinha. Vamos lá, mano. Eu vou te mostrar um local que eu acho que é o melhor local para testar ela, que no caso é um arrantezinho de fogo, não é mesmo? Então, vamos dar uma olhadinha ela aqui na nossa hunt Charizard, né, mano? Para vocês verem o quanto ela é forte, mano. Mesmo ela nesse nível, né, creio eu que ela vai conseguir matar o Charizard super de boa, né, mano? Precisamos de um Fly, tá, velho? Próximo vídeo eu acho que já é um Flyzinho. Eu acho que já vou estar com um Fly no caso, né? Não se esqueçam de acompanhar esse... Caraca, tem ânforos aqui, mano. Foi adicionado isso? Não tinha, mano? Foi adicionado uns ânforoszinhos, cara. Que da hora, mano. Buf, homem. Caraca, eu não sabia que tinha sido adicionado esses pokémons. Muito massa mesmo, muito massa, velho. Não sabia real. Deixa eu dar um Pokédex nele aqui, ver se ele é forte até. Deixa eu botar algum... Ah, não, ele mata o Mamedite, velho. Tem que botar. Agility. Agility Steel Electro Ball. Ou Iron Tail, não é? No caso. Shock Wave, Dragon Pulse, Zap Cannon, Thunder, Electro Ae, Hill Bell. Nossa, ele tem cura, mano. Pô, parece ser um Pokémon interessante, tá? Ó, chegamos aqui, né, cara? Obviamente, tem muita gente aqui. Tá? Deve estar lotado de gente. Não lotado, né, mano? Mas deve ter uma galera real aqui, né, mano? Até porque é um hunt muito boa pra você dropar Firestone, pra você upar. Ó, vamos lá, cara. Vamos lá aqui. Um combozinho dela. Vai, básico, velho. Ó. Vamos lá. Ó, olha só. Olha lá, galerinha. Mano, eu não tô brincando. Não é brincadeira, tá? Não é brincadeira. Eu falar true. Eu não minto. Tá, mano? Aqui. Velho, só vai comigo, né, mano? Eu tô jogando o jogo desde o primeiro dia. Tô jogando em mais de 4 horas por dia do jogo. Tá ligado? É, e eu sei o que realmente é bom pra iniciante e o que não é, mano. Gorebs é o melhor Pokémon de água iniciante. Até você ter seu Miloticzinho ali, né, cara? Não sei qual outro Pokémon de água você quer ter mais na frente. Mas, por hora, Gorebs. Gorebs, mano. Gorebs. Gorebs é a senha. Gorebs é a... É a solução. É o programa. Né, mano? É igual o Proerd, cara. Muito boa, mano. Muito boa. Coyaco. Ficou. Muito obrigado, galerinha. Lembrando, cara. Lives quase todo dia, né? Provavelmente nessa segunda, no caso, esse vídeo tá saindo aí num dia bem... Numa hora bem diferente, né? Lá tá saindo às 3 horas, né? Às 3 e meios, mais ou menos. É... Mas, cara, por favor, né, mano? Por favor mesmo. Cola nas livesinhas. Lá tem vários sorteios, mano. Muitos sorteios mesmo, pra quem tá acompanhando, tá ligado? Quem sabe, quem tá acompanhando, sabe. Muita gente ganha no VIP aí, bem dizer, quase todo santo dia. Velho, olha isso. Coyaco, vai ver como é que ela funciona em muitos Pokémons, mano. Não adianta, galerinha. Não adianta. Pô, Coyaco, já usei o Kombi agora. Volta rápido, galerinha. Não adianta. E o Whirlpool fica castando, mano. O Whirlpool é forever aí, ó. O Whirlpool fica castando forever, mano. Ele não para de castar, galerinha. Galerinha, galerinha. Rache, mano. Rache é o... É o coisa, mano. É a Nature. É a Nature. Rache é a Nature, mano. Pokémon não morre. É direto batendo, direto se curando, direto pulando nos caras. Olha isso, velho. Não dá, não dá, não dá. Muito forte, tá? Muito forte mesmo, cara. De longe dos melhores Pokémons iniciais aí. Você pode até ir pra qualquer canto, né? É Capturing Clamper. Bem fácil capturar Clamper. É bem mais fácil do que capturar Carvanha, pra falar a verdade. O negócio vai ser só dropar Hearthstone, né, cara? Tem o Hunteio. O Hunteio é bom? É. Também é bonzinho. Mas eu prefiro ela, mano. Eu prefiro ela. O Hunteio tem outras habilidades, né? Que não são essas. Mas é isso, mano. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Não é gostado? Como vocês estão vendo, nós estamos postando até Shory, cara. De Poké Furios, tá? Vai ter vários Shores de outros joguinhos também aí no canal. Não sei, né, cara? Por aí. Enfim, mano. Colem nas livezinhas, né? Tem uma twitch.tv barra coiaquinho. Entra no meu Discord. Entra no Discord do Furios, que também é de suma importância, tá, velho? Pra você saber quando o game tá on, o que aconteceu, né, velho? Tá tendo alguns probleminhas aí. Bestas do jogo, né, cara? Que não afetam nada, né? No caso. Ah, coiaque, meus itens da casa tudo sumiram. Coiaque, ah, o que é que eu vou fazer? Cara, o ADM tá devolvendo tudo, cara. Foi um erro da databasezinha lá, se eu não me engano. Alguma coisa assim do... Não, acho que não tem nada a ver com database, né, mano? Né, foi uma coisa... Né, mano? Foi um rouback nas houses, tá ligado? Mas tá devolvendo tudo, né? É bom comentar isso com vocês. Porque é pra vocês saberem, né? Que realmente... Ah, vai vir gente que não joga o jogo e fala... Eu sabia. Eu avisei, não sei o quê. Eu falei que o jogo era ruim. Mas o cara tá devolvendo tudo. Ainda deu o doble XP pra nós ontem, cara. Pô, por favor, né, galerinha? Por favor, né, mano? Mas enfim. Né? Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, cara. Deem apoio a esse jogo. Tem que apoiar o canal. O jogo realmente tá muito bom. Né? Eu pretendo trazer bem mais vídeos aí pra vocês. Durante um tempo aí, né, cara? De Poké Furious. Tá bem da hora. Tá bom? Então é isso, cara. Se vocês quiserem mais dicas, comenta aí embaixo. Você vai começar a jogar agora. Só me chama lá no Discord. Que o que eu puder te ajudar, eu vou estar te ajudando. Ok? Galerinha, um abraço a todos vocês. Até o próximo vídeo aqui no canal. Capture em Goreps. Usem Goreps. Muito boa. Tchau. Falou. Mua.